Muitos mistérios ainda cercam o universo de One Piece. O principal deles está relacionado ao Joy Boy, ao Império Antigo e principalmente ao Século Perdido. Mas e se eu te disser que todas as pistas para essas questões já foram dadas por... Naruto? Você acreditaria? One Piece está virando Naruto. E essa frase não é uma frase pejorativa, não é uma frase de crítica, não é uma frase nem mesmo de cópia. Mas ao que tudo indica por essa teoria, as duas histórias vão caminhar para o mesmo fim. É conhecido por todos que o Oda gosta de utilizar dentro da história muitas referências. Não apenas referências históricas, referências religiosas, referências literárias, principalmente. Já vimos inúmeras dentro da obra e é curioso, porque se você for pensar em literatura japonesa, um dos títulos mais conhecidos, um dos contos mais ouvidos por todos os cantos do mundo é o conto do Cortador de Bambu. O conto do Cortador de Bambu, também conhecido como a Lenda da Princesa Kaguya, resume-se no seguinte. Em um certo dia, um cortador de bambu encontrou um bambu. Um bambu um pouco diferente e quando ele o cortou, saiu uma garotinha. Uma criança, um bebê. E esse bebê seria a Princesa Kaguya. Mas que princesa mais linda. Ah, os céus devem ter enviado ela pra mim, para eu ser abençoado. Esse bebê cresceu rapidamente, se tornando uma bela mulher que atraía muita riqueza e muitos olhares, por conta de seus aspectos físicos. Por conta da riqueza que ela atraía, ela foi criada como uma princesa e recebeu vários pedidos de casamento de príncipes diferentes. Ela sempre solicitava pra cada um desses príncipes um pedido, uma joia, algum presente que fosse inalcançável. Afinal de contas, ela não queria se casar. A joia do pescoço do grande dragão. E a você, meio conselheiro Issunokami, o búzio da andorinha, por gentileza. E ela também temia que um dia chegaria. O dia que a sua família a viria buscar. Nesse meio tempo, acabou conhecendo o Imperador. O homem que se apaixonou por ela, não importasse o quê, mas ainda assim, ela não aceitava o pedido de casamento. A questão principal é, chegou o dia. O dia que ela mais temia e o dia que ela sabia que chegaria. Sua família veio de uma carruagem voadora diretamente da lua. E não importasse quantos guardas, quantos exércitos o Imperador tivesse pra protegê-la, nada foi suficiente. A família de Kaguya simplesmente chegou, colocou um manto em seus ombros que a fez esquecer todos os seus sentimentos para com os terráqueos. E assim, ela retornou à lua. E depois de ir à lua, deixando na terra seus pais, a família verdadeira que ela realmente amava, nunca mais foi sabido nada da Princesa Kaguya. Porém, antes de ir, ela deixou uma carta para seus pais e para a pessoa que a amava, que é o Imperador, e um pó, um pó que traria a imortalidade dessas pessoas. Mas no final das contas, apesar de extremamente poderosa, apesar de ser uma figura praticamente divina, lendária e mítica, a Princesa Kaguya esteve aprisionada ao seu destino. O destino inevitável que ela sabia que chegaria e que não teve como escapar. Naruto recentemente utilizou a narrativa da Princesa Kaguya dentro da obra, alterando o que fosse conveniente para contar a sua própria história. E seria estranho, mais uma vez, se One Piece não utilizasse uma das obras mais famosas do Japão. Então, foi aí que chegamos em um dos últimos capítulos, na festa que está ocorrendo. No grande festival, Brook canta a música da Princesa da Lua. E isso nos fez retornar e analisar toda a base, e uma personagem se destacou dentro disso. Estamos falando aqui de Kozuki Toki. Toki apareceu na história de repente. Ela estava andando ali com alguns contrabandeadores de pessoas que a fariam mal, mas ela foi salva por Kozuki Oden. Mas caso isso não acontecesse, ela pularia fugindo no tempo. Porque depois a gente descobre que o seu poder, a sua habilidade, é a da Toki Toki. Ela consegue... viajar para o futuro. E ainda descobrimos que ela tem 26 anos nesse momento, mas nasceu 800 anos atrás. Exatamente no período do século perdido. E uma coisa é tão simples e tão óbvia que talvez passou bastante despercebido. Toki antes de ser Kozuki Toki era Amatsuki Toki. Amatsuki escrito com os kanjis de céu e de... lua. Ela nasceu 800 anos atrás, mas não sabe exatamente onde no mundo. Apenas tem o seu sonho, o objetivo de chegar ao ano. Porque afinal de contas, foi lá que seus pais nasceram. E vale destacar que mesmo antes de chegar ao ano, Toki já utilizava vestimentas muito comuns para o país. E seguindo a jornada no navio do rei dos piratas, Toki adoeceu um pouco antes de chegar em Wano. E não poderia seguir caminho à frente. Ela foi deixada em Wano, enquanto os piratas continuaram o seu caminho, passaram especificamente por Zou. Quero destacar esse ponto aqui, que a gente vai retomar mais pra frente. E descobriram a verdade, descobriram tudo quando chegaram em Loftale. Um pouco mais à frente, vemos uma conversa dela com o Dan. E ele está perguntando se ela veio de 800 anos atrás, em busca do dia que o mundo viraria de pernas pro ar. E se era isso que ela buscava, ela deveria pular mais 20 anos no tempo, e esse dia finalmente chegaria. Toki se enfurece, porque afinal de contas, ela quer viver ali, com seu amado e seus filhos. Mas curiosamente, o Dan cita exatamente 20 anos. E no seu leito de morte, com o castelo pegando fogo, Toki afirma que fugiu do passado pra cá. E também diz a profecia. E é curioso ver essa profecia de um ponto de vista diferente, porque ela diz o seguinte. Você é a lua que não conhece o amanhecer. Que seu propósito seja cumprido. Projete nove sombras à noite estreladas de 20 anos, e você conhecerá o brilho do amanhecer. E enquanto ela encara a lua no céu, ela morre. E a perspectiva que eu peço que vocês vejam essa profecia, não é ela soltando a profecia, não é ela criando a profecia naquele momento. Ela repetindo palavras que foram ditas a ela. Você é a lua que não conhece o amanhecer. Essas foram palavras que foram ditas pra Toki, que muito provavelmente nasceu num período de guerra. Ela nasceu num lugar que ela não sabe onde foi. Então numa fuga, entre países, em algum lugar do mundo. Projete nove sombras na lua estrelada de 20 anos, que assim você conhecerá o amanhecer. Ela sabia que tinha que projetar exatamente nove sombras. E sabia que seria 20 anos, segundo essa profecia, os mesmos 20 anos que Oden citou, depois de descobrir todo o segredo do passado. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Não é segredo algum que o One Piece tem referências aos símbolos de lua e de sol. O ano é basicamente o símbolo da lua. A gente vê a lua espalhada em todos os cantos, vários quadros aparecendo. O ano é o próprio país da lua. A gente vê o simbolismo da lua aparecendo em todos os cantos, na roupa dos personagens, em momentos extremamente importantes. A gente tem sol e lua em diversos momentos. Momentos dos próprios minks, momentos de toda a história. E existe algo que não está no anime, mas está na história de One Piece, que é, bom, a própria lua. Enel esteve caminhando em direção a ela, utilizando um barco, uma grande carruagem que pudesse chegar lá. E lá descobriu que uma grande parte da lua é, na verdade, um depósito. Uma espécie de sociedade já esteve ali, construindo alguns soldadinhos. E tem até mesmo uma história de alados descendo pra terra, certo? Alados descendo pra terra. Pessoas descendo pra terra diretamente da lua. Temos a Toki Amatsuki, escrita com os candis de céu e de lua. Ao mesmo tempo em que em Wano, ela ensina, muito provavelmente, a sua filha a tocar a música princesa da lua. Porque o Brook não está tocando agora de uma vez só. Essa música já foi vista quando o Oden estava vendo a Hiyori tocar. E ele ficou surpreso não conhecendo a música. Então, de onde ela veio? Porque se é uma música que tem referência ao Wano, ela teria sido ouvida pelo Oden antes. Afinal de contas, ele viveu a vida inteira lá, trancafiado. Mas a música da princesa da lua foi trazida diretamente do passado. E qual que é a ideia por trás de toda essa teoria? Existem algumas hipóteses. E eu quero levantar aqui pra vocês quais são as mais interessantes. A questão é, Kaguya está envolvida com o século perdido. E ela tem três opções. Ou a personagem da Toki foi inspirada na Kaguya. Ou Imusama foi inspirada na Kaguya. E isso seria muito parecido com o Naruto. Então, eu não acho tão relevante essa ideia. Ou a que eu mais gosto, que a mãe de Toki era, na verdade, a princesa Kaguya. E essa é a ideia que eu mais gosto, porque as lacunas são preenchidas. Nessa hipótese, a mãe de Toki, Kaguya, viveu realmente em Wano. Assim como Toki citou. E ela teria, basicamente, a mesma origem de Kaguya. Ela teria o sangue real lunar, que, de alguma forma, foi parar em Wano. Poderia ter nascido. Poderia ter sido levada pra lá. E lá, viveu. E sua família sempre quis decidir o seu destino. Quis decidir as pessoas, os pretendentes que ela poderia se casar. E quis decidir, principalmente, quando seria o momento de retornar à sua cidade natal. Ou ao seu país natal. Ou ao seu satélite natal. Afinal de contas, morar na lua e morar no espaço em One Piece não é uma coisa impressionante. Já que já vimos piratas espaciais. Já vimos pessoas que moram no espaço. Caso você esteja por fora do mangá. E, na verdade, essa é uma das grandes temáticas da princesa Kaguya. Que, apesar de ser uma pessoa incrível. Apesar de trazer muita esperança pro mundo. Apesar de ser extremamente poderosa. Quase endeusada. Ela, ainda assim, esteve amarrada ao seu destino. E aí que eu gosto, na hipótese de encontrar uma certa figura. A figura libertadora da história. O próprio Joy Boy. Nessa minha hipótese, Kaguya e Joy Boy podem ser um casal. Ou um casal, ou apenas pessoas que se admiram mutuamente. E ele estimula esse sentimento de libertação dentro da Kaguya. Fazendo, então, com que o conto tivesse um final diferente. Justamente pela figura do homem que representa a libertação. Kaguya teria se rebelado contra o seu povo. Não querendo seguir mais ordens. Não querendo fazer o que lhe foi mandado o tempo inteiro. E, com isso, os problemas chegariam. Os problemas do povo da lua. Os problemas dos impérios que estavam ali controlando o mundo. Porque eles queriam de volta Kaguya. Que estava agora livre. Talvez, pela sua linhagem, possuir um grande poder. Ou até mesmo um grande conhecimento. Quem sabe de poderes ancestrais relacionados a frutas e árvores. Mas a questão é que esse povo queria Kaguya de volta de toda forma. E, então, começaria as primeiras guerras. A guerra englobou o mundo inteiro e utilizaram as armas lendárias. E Pluton pode simplesmente ser uma nave que vinha da lua para a terra. Ou, até mesmo, o sangue real da Kaguya utilizava a Maxim. Que é a nave do Enel. Que era feita para ser pilotada por pessoas que tinham aquela fruta. Assim como a lua. Esse poder, muito provavelmente, é o originário desse povo. Quanto aos pormenores da história, a gente não tem como saber muitos detalhes. Mas, chegamos ao momento em que Kaguya teve a Toki. Toki nasceu num momento de guerra. Toki nasceu num momento conturbado. Então, ela nasceu em praticamente qualquer lugar do mundo. Tudo que ela sabia era que seus pais eram de Wano. E ela foi embebida um pouco dessa cultura. Utilizando roupas do país de Wano. Aprendendo a música que era cantada para sua mãe. A música da princesa Kaguya. Mas, quando os momentos ficaram mais complicados, ficaram mais complexos. Kaguya, possivelmente, disse a ela a profecia. Tendo poderes do sangue real, do sangue lunar. Que são mais especiais do que os seres humanos comuns. Eu não acharia nada estranho que, bom, Kaguya pudesse ver um pouco do futuro. Assim como outros personagens na história já mostraram que conseguem fazer isso. E vendo esse momento, Kaguya disse a profecia a Toki. Toki, você é a herdeira do sangue lunar. Você é a lua que não conhece o amanhecer. Afinal, vivemos em um período de guerra. O seu poder pode ser utilizado não agora, mas para um momento futuro. Que seu propósito seja cumprido. Projete nove sombras na noite estrelada de 20 anos. E você conhecerá o brilho do amanhecer. Então Toki fugiu do período do século perdido. E esteve todo esse tempo procurando quando seriam esses 20 anos. Porque ela sabe que a profecia diz 20 anos, mas não tem ideia de qual momento isso aconteceria. Até que Oden volta com todo o conhecimento do século perdido. E diz a frase que ela poderia pular 20 anos e finalmente encontrar o dia que ela procurava. Sem saber da profecia dela. Sem saber de nada do passado dela. Mas ela negou naquele momento. Afinal de contas, ela queria viver a sua vida. Viver com sua família. Até que a família foi colocada em risco. E a profecia passou a fazer algum sentido para Toki. Então temos Toki como uma herdeira do sangue lunar. E isso explica, sem sombra de dúvidas, por que que duas coisas. Um, ela ficou doente antes de continuar a caminhada para o final do século perdido. Afinal de contas, tem duas coisas que ela não poderia encontrar. Que é Loftail. E até mesmo Zunesha. Zunesha. O elefante Zunesha que Oden consegue escutar, mas não consegue dar ordens. Apenas Momonosuke. Por quê? Porque ele é descendente de Toki. Zunesha ouviria as ordens apenas do sangue lunar. Não do sangue Kozuki. E essa é a lacuna sendo preenchida. O que faltava para a gente entender. Por que que o Momo tem um sangue especial? Por que que ele consegue controlar aquele elefante? O elefante que muito provavelmente traiu Joy Boy. E quem sabe até mesmo Kaguya. E por isso caminha por aí. Tentando espiar os seus pecados. Tentando fazer com que o momento chegasse. Unindo-se a profecia de Kaguya. Ligando o destino de Toki juntamente com Zunesha. Trazendo então Momo para o futuro. Para que encontrassem Joy Boy de certa forma. Porém é possível desconsiderar os pormenores dessa teoria. Considerando a sua abordagem no geral. É muito interessante imaginar que. A princesa acorrentada. Pudesse estar relacionada ao libertador de escravos. Que a história da lua estivesse intrinsecamente relacionada ao amanhecer. E que no final das contas. O segredo do século perdido. Sempre esteve na nossa cara. Mas o brilho da lua não nos permitiu enxergar. Ah! Ah! Luna! Pau-pau-pau! Lá vizinho! Ah!